Eu nunca participei de motos na frente do carro de Piranello, atrás dos carros, por último, as motos. Atrás de mim tem mais um grande número de motos. É uma solidariedade com o outro, é uma coisa maravilhosa. O chão está vinificado, se você acelerar a roda e sair de baixo, olha só, olha só.